E aí 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 e vai vai fazendo as decorações aí tranquila mas beleza vamos que fomos como consegue tanto desse aí ó né geral terminou eu ainda não chega no trinta aí ó né viu o tanto que eu peguei ali agora Olá finalização de reputação ganha galera vale com o ancião ó certo cadê o ancião e a premiação ali também já está disponível hein vamos ver aqui agora sobe mano tá concluído agora que as nossas casas estão quentinhas podemos o que é a os anos que não celebramos Natal então vamos a uma grande ocasião né ó memória com os nômades beleza vamos lá então hein o ancião decore a árvore de Natal tá galera olha aí ó pegamos todas as recompensas aqui tá tá lá o caixa do infinito ajude o ancião aqui ó tá vendo ó as vizinhas que vai precisar é bem simples mesmo tá árvore de Natal para você poder tá enfeitando olha Fernanda pia-se amanhã eu pego porta-trem porta-trem beleza eu perdi este evento atrasei também vou dar tempo tem nove dias mano até nove dias dá para fazer de boas né ó estrada meu 44 Gabriel é tô de ouro nesta caixa de três divisórias faz tempo tomara que dê tempo né Giovanni que boas vamos decorar aqui então tá uma árvore de Natal dá um área especial ainda todo mundo em volta até vou fazer o discurso fale com o anselho ó como é que ficou e pega os fogos de artifício tá aqui com conversa com ele vamos para lá beleza o inventário tá botar táxi cara e colocar algumas coisas na moto aqui ó e cadê esse prego é que eu vou reparar e também deixa aqui a beleza e isso aqui ó e o tanto de luzinhas que sobraram ainda vou pegar várias caixas dentro do infinito em e ponha os fogos de artifício no chão e vamos lá e aqui cada um e chame o cozinheiro vamos lá vamos ter que chamar todo mundo agora né vamos lá chamar o cozinheiro e tá aqui na parte de cima aquele aqui ó eu aprendi a fazer um prato que vixe rapaz não tô afim não a prova e o prato sério caraca mano sério nova habilidade temporada ou temporária obtida beleza chame o caçador beleza e que foi que eu vim aqui ó temporária estujão com vegetais você comeu uma comida deliciosa que alegrou o seu parra dar em ó tá bom né aprendeu né que adora o caçador ele fica aqui ó é esse aqui o caçador cadê ele e o caçador aqui ó eu não vou lugar nenhum estou muito ocupado para comemorar alguém aqui tem que trabalhar concorda não foi não tá bom e agora o mecânico o mecânico acho que eu consegui configurado olha prova que você não é um robô e aí e você também tá vivo da galera tá nós o o de como tá vivo cadra lá a beleza chame o curandeiro vamos lá eu li todo mundo aí ó cadê o curandeiro aqui já o ancião cadê o curandeiro só para não perder o costume já vou beleza esse aqui nem nem fez papo tá galera tá já tô indo vale com o ancião agora vamos lá beleza e até não vou dizer que foi um ano difícil porque isso vocês já sabemos né ó agora temos casas elas estão esquecidas vamos construir todo o resto né ano que vem não exagerem na bebida e tá no o que acaba o bolso ancião 500 pontos de reputação só tá é terminou isso aqui terminou mais uma caixa do infinito tá galera e aqui agora a gente tem a nossa premiação olha aí tá a premiação final da temporada para poder guardar na base uma roupa essa daqui ela é rara tá que ela é rara blusão feio de natal nossa cara mano que nome velho faltou só a bota né olha lá blusão feio caraca mano né galera poxa vida me ajuda aí tá desse aqui não quero não falei tinha que ter álcool forte né cara eu vou buscar essas coisas aqui ó vai vai que some né beleza então a premiação final aqui da árvore e agora ele não fica mais lá o robô está por aqui finalizou o evento de natal cadra agora não tem mais o que fazer aqui a não ser é lá na no início colocar a a as luzinhas agora tá para poder estar evoluindo beleza não tem nenhum evento novo não vai ser só esse aqui agora vamos colocar esse daqui ó já usamos tudo né agora as luzinhas que sobrou vai estar evoluindo pegando as caixas do infinito beleza olha aí a 20 tá beleza hora level 57 em cara as luzinhas azul aí que tanto fazia falta agora já não é mais necessária né ó abrir as caixas aqui do infinito agora tá eu tô com 12 pacotes aqui todos nomads olha aí ó a corte todos nomads vamos ver se mudou alguma coisa que ela não mudou nada eu ganhei assassina já tá tá aí eu abri essa eu abri as caixas como não muda mais as caixas nas mensagens né cara dava até para bugar ela ele sou esperto colocar aqui nas mensagens tá você desce essas caixas aí na nossa mão a rá moleque você desce essa caixa na nossa mão em será que vem um c4 aqui cara ó tô com 11 caixas tá fazendo abertura de 11 caixas beleza vamos ver aí se com essas aí vem pelo menos um ó ó nem uma premiação veio aqui até agora tá beleza nenhuma nenhuma agora nada mas resetou a caixa tá resetou mais uma abrir todas tá galera ó não viu nenhuma premiação aqui na parte de baixo tá lá não vai vir nenhuma mesmo tá galera ó então não se iluda se você que tá querendo aí faça o evento tranquilo nem precisa gastar ração não tá ó você não tá a não ser se você tiver muita sorte que ele é uma granada tá 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 aí ó C4 você quer C4 haha vai ficar querendo né galera nenhum nenhum C4 tá não veio nenhum C4 mas tá fazer o que né não tá tão difícil ainda para você fazer o evento tranquilo sem gastar tá beleza porém aquela C4 aqueles índices ali de baixo ali é é o que tá ali na parte de cima que você vai ganhar tá se você der sorte você pega uma granada você é muita sorte mesmo você consegue pegar um C4 né galera beleza aí vai ser a sensação do momento deixa eu passar aqui agora na no assentamento vamos lá fazer o novo evento tá do Panker Alfa E aí